Advogado evangélico processa Porta dos Fundos por ofensas a Jesus Confira essa história Um advogado evangélico do Distrito Federal, Dr. Marco Vicenzo Ingressou com ação cível e criminal contra o canal Porta dos Fundos e seus produtores Na ação, o advogado fundamenta que o fato dos humoristas professarem outra crença Ou mesmo nenhuma, não dá o direito de ofender, profanar e veripediar a fé Ou os símbolos de santidade e divindade dos cristãos O Dr. Vicenzo alega ainda que o vídeo desse ano é voltado para crianças Por ser um desenho animado E coloca o próprio Menino Jesus dentro de um prostíbulo Ou seja, incentivando prática ilícita destacada no Estatuto da Criança e do Adolescente Ele pede que o vídeo não seja exibido E como ainda não foi ao ar Requer uma medida liminar para impedir sequer que seja lançado no Netflix Destacada na tese jurídica ainda que a empresa pretende lucrar E diz, a liberdade de expressão não pode ser artifício para ofender o evangélico ou a fé alheia Os produtores e a empresa Paramundi também são réus no processo E todos devem ser intimados pela Justiça nos próximos dias para responder sobre essa ação e se defenderem Vicenzo é advogado no Distrito Federal e já ingressou com ações polêmicas Que tiveram êxito Como por exemplo, quando derrubou por liminar os planos de saúde dos deputados Pediu a cassação do governador do Amazonas E colaborou com a operação Sangria Dentre outros feitos E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário E se puder, compartilhe